Fala galera, beleza? Amor ordinário, bom dia pra vocês, terça-feira aí, olha lá o nosso menininho, que coisa mais linda, mais cheia de graça, né galera? Olha lá, rompeu a LTBzona ali, foi embora, hein? Foi embora, agora rumo aos 125 mil, esquece, esse ativo tá decolando, deixou fundos ali paralelos, agora rompeu o topo, tá bonito, mas não é de graça o que a gente vai falar agora, porque esse aqui é o Bom Dia Notícias, então bom dia pra você, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, moro ao dinheiro oficial, entre no Telegram, e olha, vira membro aqui do canal pra não perder nenhum conteúdo exclusivo, e também o cupom SOMOS25, que aproveite, só até dia 31 de maio, 25% de desconto nos cursos, depois da vinheta a gente começa. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre reforma tributária pra começar o vídeo, galera, a gente vai começar de trás pra frente, tá? Então olha lá que interessante, né? Toyota tenta pautar setor na reforma tributária, é o momento do país criar as condições para a chegada dos carros elétricos, nada como o interesse de uma empresa, de uma corporação, né? Por quê? Porque o Brasil, galera, não tem nem saneamento básico em todas as regiões, e obviamente a Toyota, com interesses particulares, né? Tá defendendo a chegada de carros elétricos no Brasil, tá bom? Claro que isso também faz parte de uma agenda e de um discurso mais energia limpa e etc., mas seremos realistas aqui, né? Saneamento, né? Pelo amor de Deus. Então após finalizar um ciclo de investimentos com o lançamento do segundo carro híbrido Flex, que também utiliza etanol, produzido no país, o Corolla Cross, a empresa guarda o desenrolar da reforma, para decidir os novos aportes. Nós vamos falar de reforma aqui. Só o novo modelo consumiu um bilhão de investimento. Ele conta que o real desvalorizado ajudou as exportações e que a demanda está maior que a oferta, mas criou um problema, o acúmulo de créditos e CMS, né? Muitas vezes a empresa matriz olha para nós e fala, acreditamos no Brasil, mas o dinheiro para investimentos está ficando pelo caminho. E aqui tem uma entrevista que vale a pena a leitura, tá bom? Mas olha lá que bizarro. O Valor pergunta, a Toyota está defendendo a criação de um imposto verde? Eles respondem sim. Não sei se chamaria de imposto verde, mas é criar política automotiva que promova o desenvolvimento da indústria e do país nessa direção. Me dá até uma vertigem quando eu leio isso, porque é a criação de um imposto para a defesa de uma ideia que é da própria empresa que é focar em carros elétricos. Sim, não tem outro meio de você enxergar isso daqui. É querer defender os próprios benefícios ali através de imposto. Absurdo, né? E aí eles falam aqui, a proposta seria reduzir o imposto para quem atender a critérios de sustentabilidade ou taxar mais quem poluir mais. E eles respondem exatamente. O mecanismo podemos discutir, mas o pior que poderia acontecer é ficar fora do movimento global. A indústria precisa muito de escala, cada vez mais os países estão conectados, tá bom? Mas olha, seremos sinceros aqui também, tá? Taxar mais quem poluir mais ou taxar menos quem estiver focado em sustentabilidade, galera, vai dar a mesma no final, né? Porque dá vantagem competitiva para qualquer um dos lados aí. Ou melhor, vai dar vantagem para a galera da sustentabilidade de qualquer maneira. Se taxar mais um ou se taxar menos outro. Então, mas enfim, é meio louco isso daqui, né? No fim das contas, galera, isso daqui são discussões dos peixes grandes ali, os de verdade grandes, né? E a gente só fica a ver navios, tá? E olha lá, agora para você isso daqui, hein? Para você, meu querido, viciado em dividendo. O Ministério da Economia tem proposta para taxar distribuição de dividendos. E aqui, galera, até concordo, tá bom? Aqui eu concordo com isso daqui. A partir do momento que você diminua outros impostos, né? E desonere mais outros, né? Mas enfim, olha lá a proposta sobre a reforma do imposto de renda prevê a eliminação de JCP, que vai acabar simplificando, beleza? E a taxação da distribuição de dividendos em 15%. As informações são do jornal Valor Econômico. Atualmente, não há taxação de dividendos. No entanto, a proposta, que já está em fase final de elaboração, prevê que esse tributo pode passar de 15% no início para 20%, o mesmo imposto do day trade. Além disso, consta na proposta a redução ao longo de dois anos da alíquota à base do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, IRPJ, para 12,5% e depois para 10% em um segundo momento. Beleza, aqui achei legal. Atualmente, a alíquota está em 15%. Vale lembrar que em meados de julho do ano passado, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o governo estaria entrando com um aumento de imposto sobre dividendos. Na época, o ministro afirmou que a proposta incluiu um IVA, né? Imposto sobre o valor agregado, que irá substituir os atuais PIS, COFINS, o Imposto sobre Transações Digitais ou Pagamentos e Taxação de Dividendos. Guedes também defendeu uma ampla reforma tributária para reduzir os impostos cobrados sobre a folha de pagamento, porém não deu maiores detalhes para o envio do texto ao Congresso. Então, basicamente, galera, basicamente a gente está esperando algo magnífico e mágico, eu estou pelo menos, né? E aí, aparentemente, não teremos, tá bom? E aqui, beleza, ele fala como qualquer aumento de impostos, o Imposto sobre Dividendos diminuiu o fluxo de recursos para investidores e sócios das empresas. Até aí, é parte da realidade tributária. Não existe essa de diminuir impostos e aumentar a arrecadação e nem vice-versa. Isso é verdade. Mas o que existe é diminuição de gastos na máquina pública, inchada pra caramba com super salários. E a gente está falando da elite, tá bom? E, claro, da parte base ali da galera que recebe menos, nós temos que ter ali na máquina pública uma reforma de avaliação. Tem muita gente pendurada aí com instabilidade que nem merecia estar no cargo. Essa é a verdade. Nu e crua aí. Sinto muito se te ofende ou se você não consegue aceitar, mas é a verdade, né? Sinceridade falando. Tá, então, fechado o acordo para a reforma tributária. Senadores analisarão o PEC da unificação do ICMS, ISS, no IVA e no novo refício de deputados da criação da CBS. Então, está caminhando, como eu falei. Já está fechado, mais ou menos. E agora vai passar ali pela análise, etc e tal. Mas parece que essa é a reforma tributária. Sinceramente, não temos nada mágico aqui. Deu para perceber que não temos nada mágico. Espero que dê uma simplificada para a vida do brasileiro. Mas, no fim das contas, quem vive de dividendos aí, prepara o bolso que vai reduzir um pouco os seus recursos, tá bom? Mas, pelo menos, o JCP eliminado aí, talvez, venha mais dinheiro para os dividendos, tá bom? Então, sem novidades aí, é o que tem para hoje. A divisão de pagamentos da Magalu não está precificada, né? O BTG viu o upside de 40%. Postei isso aqui lá no meu Instagram ontem à noite. Se você não viu, deveria ter ido lá dar uma conferida, tá bom? Então, o BTG revisou para cima o pessoal da Magalu, de R$23,00 para R$26,00, com recomendação de compre. Aí, quem acredita é você que decide. Segundo os analistas, há um potencial na divisão de pagamentos não precificado no valuation atual da companhia. E o relatório assinado ali por Luiz Gualnais, ou Gualnais, não sei como é que pronuncia, e Victor Rogatis, o BTG disse esperar uma tendência de desaceleração do canal online na contramão do crescimento exponencial observado no início deste ano, fator que pode pesar no desempenho de curto prazo da Magalu. Ainda assim, focando em longo prazo aqui, os especialistas projetam uma melhora nas vendas em lojas físicas com o avanço da companhia da campanha de vacinação no Brasil. Adicionalmente, dizem olhar para a divisão de pagamentos da empresa Magalu Pagamentos e o Magalu Pay, abordando compradores e vendedores na plataforma, criando um ecossistema mais amplo. Pelas estimativas do banco, o segmento adiciona R$5,00 por ação, um incremento não precificado pelo mercado. Então, olha, para você que ama Magalu, hora de trabalhar posição. Você já perdeu uma bela alta ontem, falamos sobre isso ontem no fechamento diário e no maiores altas e maiores baixas, série que no futuro será exclusiva para membros. Então, vire membro do canal. Tá bom? Então, bela precificação, eu diria, do BTG em cima da Magalu. Tá bom? E para acabar aqui agora, galera, a cereja do bolo, até me deu uma alergia aqui. A cereja do bolo, hein? Real digital poderá ser usado no varejo e em operações de outros países de esbanco central. Essa aqui é para a galera da criptomoeda. Ah, Peter, você está viajando, isso aí é real digital, não tem nada a ver. Calma, tá calma. Moeda digital brasileira poderá ser usada em transações do varejo e em pagamentos que estão ligados a outros países, segundo o comunicado divulgado pelo Banco Central. Ambas as funcionalidades foram divulgadas nesta segunda-feira e fazem parte das diretrizes gerais da moeda. Atualmente, o real digital está em desenvolvimento e em suas diretrizes está prevista. Olha lá que legal. A ênfase na possibilidade de desenvolvimento de modelos inovadores a partir de evoluções tecnológicas, como contratos inteligentes, os smart contracts, em inglês, internet das coisas, IoT, e dinheiro programável, capacidade para realizar operações online e, eventualmente, operações offline, hein, galera? Ou seja, tipo aquela cold wallet do Bitcoin, tá? A ausência de remuneração, garantia da segurança jurídica em suas operações e a adoção de padrões de resiliência e segurança cibernética, equivalentes aos aplicáveis a infraestruturas críticas do mercado financeiro, onde a sua ação lá está rodando. A moeda digital será emitida pelo próprio Banco Central como uma extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediada por custodiantes do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiro, tá? E aqui respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O BC também indicou que o lançamento da moeda digital levará em conta preocupações como prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, inclusive em cumprimento a ordens judiciais para rastrear operações ilícitas. Presta atenção que a gente já vai apontuar tudo isso. No comunicado à imprensa, o BC não estabeleceu um cronograma para a estreia da moeda. Tudo bem, mas nos próximos dois ou três anos deve sair. De acordo com o BC, antes disso é importante aprofundar a discussão do assunto, incluindo o diálogo com o setor privado. E antes que se defina pela apresentação de um cronograma de implantação, o diálogo com a sociedade permitirá uma análise mais detalhada, não apenas de casos de usos que possam se beneficiar da emissão de uma CBDC, Central Bank, Digital Currency ou moeda digital de Banco Central, como também das tecnologias mais adequadas para a sua implementação. Olha lá que legal agora a opinião da Suno, hein? E eu vou apontar um pouquinho sobre isso. Atualmente, existem no mundo moedas com lastro em algum ativo, a chamada stablecoins. E as moedas sem lastro, entre aspas, que são as criptomoedas, como o Bitcoin. O real digital, em estudo pelo BC, é uma divisa com lastro na própria moeda, ou seja, no real. E aí, galera, a gente tem que voltar para essa segunda frase aqui, ó. As moedas sem lastro, que são as criptomoedas. Olha, sinceramente falando, para mim, é a maior balela isso. Por quê? Porque você sabe muito bem que todo mundo precifica criptomoedas em dólar, ou seja, dá para chamar de lastro, tá bom? Você vai negociar uma Bitcoin, todo mundo olha o valor em dólar dela. Ah, caiu de 64 mil dólares para 30 mil dólares, subiu para 40 mil dólares. É muito raro você imaginar alguém negociando essa moeda em real. Fora que a volatilidade dela já é um impeditivo para outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E lembre-se, não tem como você ter uma moeda de troca tão volátil como o Bitcoin se ela não é lastreada em nada. E mesmo sendo lastreada em dólar, entre aspas, ela volatiza muito ali, ela é muito volátil, tá bom? Então, assim, é por isso que eu sempre bato na tecla que criptomoeda como especulação, maravilhoso. Criptomoeda como moeda de troca, por enquanto, está meio longe da realidade. Quem vai querer trocar aí, comprar, vender com criptomoedas, sendo que, de repente, cai 50%, 60%, né? E aí, nós temos o real digital. E é o que eu venho falando aqui há um tempo, galera. Falei até no Tubacast lá, galera. Presta atenção. Os governos não são bobos, tá? E olhando as facilidades que o Bitcoin traz, agora eles trazem o real digital, né? É estável porque é lastrado na moeda real. Você não vai comprar ali, sei lá, um carro por 50 mil, de repente caiu por 50%. Não vai rolar isso. Vai rolar mais porque você tira da concessionária, mas aí é outra história, né? E aí, nós temos aqui uma moeda digital vindo contra também a lavagem de dinheiro, financiamento e terrorismo, que o Bitcoin é famoso sobre isso. Criptomoedas que hoje em dia são difíceis de lastrear, né? De rastrear, na verdade. Não é impossível, né? Na minha opinião, é claro. Ah, mas o SHA256, etc e tal. Mas, olha, já falei, galera. A partir do momento que você tem um governo olhando suas transações, uma hora essa criptomoeda vai virar algum dinheiro rastreado. E aí, eles têm um meio de saber de onde veio, tá bom? Não tem jeito, galera. Governo é governo, né? Governo é governo. Os caras sabem tudo, né? Eles sabem o seu imposto de renda, mesmo que eles não calculem por você. Ou seja, eles sabem, tá bom? Então, ó, de olho na moeda digital e real, que pode aí, se de repente isso vira uma moda em vários países, dar uma cortada nas criptomoedas. Essa é só a minha opinião. Você pode ter a sua. Mas eu acho que os governos e os bancos, os grandes bancos também, não são bobos. E eles vão provavelmente apoiar essa ideia aqui de real digital. E o real digital trazendo facilidades aí para o cidadão. O cidadão aí médio vai optar pelo real digital, não por uma criptomoeda, que é de muito mais difícil entendimento. Tá bom? Então deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Daqui a pouco, bom de análise e notícias, e aluguéis. E tamo junto. Tchau.